O CPFL é um grupo de empresas que hoje reúne nove distribuidoras de energia. Nós atendemos a mais de nove milhões de consumidores, atendemos a 680 municípios no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, além de outros negócios que são geração de energia, com oito usinas hidrelétricas que estão espalhadas pelo país todo. É um grupo que participa de todos os segmentos de energia elétrica, desde a geração até a distribuição consumidor final. Energia é um ativo bastante importante hoje, principalmente para hospitais, para serviços públicos, o próprio trânsito. Aeroportos, nós entendemos a criticidade do nosso serviço. E a empresa tem partido para o mundo de Smart Grid, que é a rede inteligente de distribuição de energia. Muitos dos equipamentos são automatizados, tem muitos sistemas envolvidos, para que haja uma recuperação mais rápida, no caso de falhas de energia, e deixe menos tempo o nosso cliente desabastecido de energia. E o nosso desafio era justamente fazer com que a performance desse sistema fosse condizente com a criticidade do que ele atende, da falta de energia no momento de muita demanda de chamados de falta de energia. O trabalho da Itachi foi muito interessante, porque trouxe todo o viés técnico, mas eles também entenderam qual era a nossa necessidade de negócio. Apresentando a necessidade de aceleração do processo de compactação da base de dados do sistema elétrico, e, em conjunto com a Itachi, nós definimos esse storage G600 como sendo a tecnologia que a gente utilizar para essa necessidade. E atualmente, o consumidor da CPFL tem a energia reestabelecida com mais rapidez. Além disso, os processos de ligação de energia estão sendo executados com uma velocidade muito maior do que era anteriormente, porque, nesse momento, a gente tem a base de dados da rede elétrica mais atualizada e disponível para os operadores da CPFL executarem as conexões. Bom dia, pessoal. Por aqui, Bruno, no centro de operação. Pode prosseguir, por favor? Pessoal, a cliente está saindo aí, tá ok? É uma área extremamente crítica da CPFL. É uma área que atua só em momentos de tempestade, em momentos de falta de energia, em momentos em que o consumidor final está sem energia, e um sistema que responde de uma maneira rápida para o usuário final faz com que o trabalho dele seja executado de uma maneira mais amena. E saímos de um equipamento que era muito maior, ocupava um espaço grande no nosso data center. Com isso, a gente reduziu o consumo de energia, a gente reduziu o consumo do ar-condicionado, fazendo com que a solução seja mais eficiente para o negócio da CPFL. Sem esse trabalho de cocriação entre as empresas, entre a Itachi e a CPFL, não poderíamos chegar nesse resultado. Atrevar a inovação, a necessidade do cliente, a prestação de serviço com qualidade e segurança. Para nós, da Itachi e da ItaSystem, é extremamente relevante, é com muito orgulho que nós conseguimos atingir as expectativas da CPFL, sempre pensando na parte de inovação social, podendo entregar algo que seja importante para a sociedade. A gente consegue agora continuar com a expansão da automação da rede, continuar na linha do Smart Grid, em que a gente vai cada vez mais colocar a tecnologia na rede de distribuição, porque sabe que por trás dos sistemas que apoiam o Smart Grid estão bem dimensionados e com uma boa performance e com alta disponibilidade, que os equipamentos da Itachi nos ajudaram a trazer. Eu também sou consumidor da CPFL, eu também estou do lado do cliente, e isso faz com que eu fique atendido todo o tempo com energia, isso faz com que eu veja o meu jogo de futebol quando eu preciso, isso faz com que eu estude no meu computador quando eu tenho necessidade, isso faz com que eu me divirta com a minha família nos finais de semana e isso faz com que eu fique feliz. Obrigado. 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 Obrigado.